Barragem, Igor Boy, Letras, Brasil. Câmera 1, barragem. Máquina recuperadora de minério. Nós rejeitos, Palavras do poema com imagens do rompimento de Brumadinho. Corpos em sepultos sob a lama, De sirenes surdas, Lápide de pétalas de sangue, Lançadas em despedida, Estanque no rio. Estanque no rio. Tela preta. Rompimento da barragem. Nós rejeitos, Embalados em barragens. Corpos em sepultos sob a lama, Movimento reverso do rompimento da barragem. Lápide de pétalas de sangue, Lançadas em despedida, Estanque no rio. Preenchida com lama. A máquina recuperadora. Abaixo a lama. Sobre fundo preto, Vídeo de Igor Boy. Poema de Selina Ishikawa. Música Tchau.